MÚSICA MÚSICA No valor certo dos animais Você imita o som que faz A ovelha O ursinho A pombia E o grilo E o tigre E o lobinho O Deus criou Todos os animais O papagalho E briga a voz Não gostaria de só perguntar 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 Você imita o som que faz A coruja O papagalho O papagalho O papagalho Só quer cantar O papagalho 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 Obrigado.